Uma pesquisa internacional sobre tabagismo, divulgada hoje, mostra que o aumento de impostos, o combate ao contrabando, além da maior conscientização das pessoas, ajudaram a reduzir o número de fumantes no Brasil. O estudo também revela que 20 países pesquisados, os brasileiros, estão entre os que mais se arrependem de terem começado a fumar. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Daniel tem 32 anos e durante mais da metade da vida, teve ao lado um hábito nada saudável. Comecei a fumar muito novo, 14 anos, tentar ser aceito entre os amiguinhos da escola. Durante muito tempo eu fumei e tentei parar de fumar. Em algum momento eu me perdi e depois eu comecei a praticar esporte de novo e comecei a sentir que o cigarro estava atrapalhando, na verdade. Depois de várias tentativas que não deram certo, a vontade de praticar esporte ajudou Daniel a acabar de vez com o vício. Os resultados apareceram rápido. A pesquisa internacional sobre tabagismo, chamada ITC, foi apresentada hoje em Brasília. Os últimos dados mostram que entre os 20 países pesquisados, os brasileiros estão entre os que mais se arrependem de terem começado a fumar. Além da força de vontade, outro fator que vem ajudando os fumantes a largarem o vício é o preço do cigarro. A política de aumento dos impostos, iniciada em 2007, tem mostrado que quanto mais caro, menos consumo e menos mortes por doenças causadas pelo fumo. De 2006 a 2013, o imposto sobre os maços de cigarro cresceu 116%. Em paralelo, o consumo caiu em 32%. O número de fumantes também diminuiu. Era 15,7% da população em 2006 e passou para 11,3% em 2013, uma queda de 28%. Somente de 2012 a 2014, o preço final para o consumidor teve um aumento de 76%. Em 2011, nós tivemos um estudo feito pela Fiocruz que mostrou que o custo com doenças tabaco relacionadas, de apenas 15 das 50 doenças tabaco relacionadas, foi de 21 bilhões de reais. E a arrecadação naquele ano não chegou a 6 bilhões de reais. Então, desmistificando essa ideia de que o negócio de cigarros, o negócio de tabaco é bom para o desenvolvimento e a economia do país. Desde 2005, quando o Brasil ratificou a Convenção Quadro da Organização Mundial para o Controle do Tabaco, o país vem se comprometendo com ações para combater o fumo. No Brasil foi criado uma comissão chamada CONIC, que envolve 16 ministérios e mais algumas secretarias, que tem o objetivo de traçar políticas na área de educação, de saúde pública, da receita, da agricultura, do desenvolvimento agrário. Quer dizer, um conjunto de ações que vão trazer possibilidades de redução da produção e, principalmente, redução do consumo. Nós tivemos que implementar também mecanismos de combater o mercado informal, sob pena de que um aumento da tributação fosse aumentar o mercado informal. Essa informação de que o mercado informal aumentou, ela não é verdadeira, porque em 2005 o mercado informal era de 41 bilhões de cigarro e em 2013 nós reduzimos ele para 35 bilhões de cigarro. Essa redução expressiva decorre do combate efetivo da receita e temos uma atuação muito forte nas fronteiras secas do Brasil, por conta dos cigarros que são fabricados em outros países limítrofes ao Brasil. E aí, para isso, nós temos operações aéreas, operações terrestres para apreensão dos cigarros.